E aí, migas! Começando mais um vlogaço da semana. Estão animadas? Mete o dedo no like aí, fazendo favor, que é super, super importante. Isso, bora! Menina, estou assim, né? Comecei o vlog da semana com os cabelos molhados. Estou no intervalo de uma gravação. Estava gravando pro YouTube hoje, na quinta-feira. Essa semana a gente resolveu gravar na quinta. É porque tiveram alguns trabalhos que bagunçaram nossa rotina da semana. Mas tá sendo boa a semana, assim. Bem produtiva. E aí, é isso que eu tô fazendo, gente. Tô gravando. Eu pretendo terminar essa gravação até umas duas horas da tarde. Agora é meio-dia. E é isso. Vou deixar o cabelo secar aqui um pouquinho. Pra gente dar sequência aqui. Terminei as gravações. São já duas e meia. E aí, eu tô arrumando o meu look aqui pra sair. Já eu falo pra vocês pra onde que eu vou. Mas tô escolhendo um look bem neutro. Eu queria botar um ponto de cor. E aí, vem aquela velha definição de tanto faz, né? Qualquer uma que você escolher, vai estar perfeita. As bolsas da Petit Jolie. Queria dar um toquezinho de cor nesse look de hoje. Eu acho que eu vou de laranja. Acho que a laranja vai ficar legal. Ó o look de hoje. Reaproveitei a calça da academia. Porque eu vou bem ali e já volto. Coloquei uma camisa do Júnior. Eu amo essa camisa. Eu uso mais que ele, na verdade. E a bolsa linda. Dá a Petit Jolie pra dar um pontinho de cor. Amei essa cor laranja. Se de alguma maneira é possível que você ainda não sabe que essa bolsa é da nova coleção de verão da Petit Jolie, já fica sabendo. Belíssima. Super espaçosa. Cabe celular, cabe tudo. Ai, o modelo dela é tudo, né? Bem minimalista, assim. Eu amo. A gente também tem cupom de desconto com a Petit Jolie. Aproveita pra usar o nosso cupom. Dá uma olhada na coleção de verão que tá linda. E é isso. Gente, eu tô indo pra minha primeira sessão. Não, não posso dizer que é a primeira, né? Mas... Ou eu considero ela como primeira sessão na terapia. Minha primeira vez tentando ir pra terapia de verdade. Não sei como vai ser, mas eu tô animada. Voltando, eu conto como é que foi a minha experiência pra vocês. E... É isso. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Tô vindo aqui depois da academia me arrumar um pouquinho, porque hoje eu tenho edição pra fazer. Mas eu queria andar, sabe? Ficar arrumadinho no dia de hoje. Eu finalizei o cabelo ontem. Ai, ele tá belíssimo hoje ainda. Apesar de ter feito um coque todo amarrado pra ir pra academia, eu achei que nem eu conseguia salvar o cabelo, mas ele tá legal. Eu passei só um pouquinho desse... Tipo, um revitalizador da Carastase. Porque tem um cheiro tão bom que parece que você passou perfume, assim. Esse produto eu gosto de usar porque ele tem esse perfume aí. Delícia, sabe? Que dá um upgrade. Até você fica mais feliz. Tão bom que é o perfume. Passar aqui um protetor solar, né? Final. Essa jovem senhora precisa cuidar da pele. Falei pra vocês que eu fui pra terapia ontem. Foi... Gente, de fato, foi a minha primeira sessão. A outra sessão que eu fiz há mil anos atrás, não posso nem considerar que foi uma terapia. Foi muito bom. Sério, muito bom. Façam terapia. Só indico. Eu tava nervosa, confesso. Tava bem nervosa. Mas foi tranquilo. Nossa, amei. Saí de lá mais leve até. Foi ótimo. Ai, ai. Olha que enjoada. Tô usando muito o meu glossinho da Fenty Beauty, que é... Ele é lip tint gloss ao mesmo tempo. Na cor... Zesty Best. E aí eu passo junto com esse outro glossinho aqui da... Da Vult. Ele é só pra dar uma hidratada. Ah, vamos passar um rímel, né? Já tamo aqui mesmo? Ai, meu Corvex quebrou, gente. Eu dei que comprar outro. Tá um ó. Pronto. Ressuscitei. Vou tomar um café agora. Toda sexta a gente tira pra limpar a casa, só que essa semana tá meio atípica. Porque acumularam os trabalhos todos pra essa semana. E aí hoje eu vou ter que editar um monte de coisa pra entregar hoje mesmo, entendeu? Então eu vou ter que me dividir com o Júnior e ele vai limpar a casa express, dizendo ele. E eu vou editar hoje até não poder mais. Tudo pronto aí pra sua limpeza express? Tudo, já tô aqui. Tô só terminando de fazer os últimos trabalhos aqui. Já vou começar. Você é animada pro seu dia? Ah, tô. Tudo bom? Então assim... Uh, que animação. Vamos trabalhar, galera. Eu vou fazer tudo pensando que sai do domingo não vou fazer nada. É, vai valer a pena. Vai, vai valer a pena. É só a sexta-feira sextou, entendeu? Sextou, sextou, gente. Amanhã vai ser tudo de bom. Vai ser incrível. É, vai valer a pena. Meu Deus. É, vai valer a pena. É, vai valer a pena. Gente, 5h30, aguento mais, acabei, acabei assim né, faltou um vídeo ainda pra editar, mas segundo meu queridíssimo, excelentíssimo, eu posso fazer na segunda-feira a edição. Ai, acabou minhas forças já, é isso, vou tomar um banho. Bom dia sábado, ai que delícia, agora da tarde não sei nem que elas são, nem peguei no celular hoje, sabe? É isso, o Júlio tá limonha no café dele, agora tá enjoado com essa máquina de limonha e café. Quando você vai comprar cafés, um grão, por favor. Joadíssimo, então são todos os cafés que a gente ganhou. Quando você vai comprar um café Brasil agora. Um café por dia, pra eu adivinhar ali qual que é o sabor. Pra mim tudo tem o mesmo gosto. Gosto de café, né? Ainda mais porque eu misturo com aquele leite de baunilha, pra mim fica bem parecido, de verdade. Se eu tomasse puro, coisa que eu não vou fazer, né, porque sou obrigada, daria pra sentir melhor o aroma. Eu tô ali fora mexendo nas plantas, aí eu dei uma animada, falei, vou vlogar o que eu tô fazendo aqui. Update das plantas, você sabe que essa planta é lá de dentro, né, da sala, mas ela tá aqui fora. Eu tento se recuperar, e na verdade ela não tá se recuperando não, tá? Ela continua feia, tá nascendo folha. Do mesmo tanto que nasce, cai. Aí ela veio com os bichinhos brancos, não sei se vocês lembram. E esses bichinhos brancos tão tomando de conta dela. Tá aqui a enxofre, pra ver se mata. Fiz uma mistura de enxofre e um outro produtinho que o rapaz me indicou da outra vez que eu fui lá. Vamos ver. Tem que aplicar toda semana, durante umas três, quatro semanas, por aí. Aí eu lembrei que eu tinha ganhado esse fortificante pra suculenta. Falei, gente, deixa eu fazer o uso dele. Vou colocar nas minhas suculentas e etc. Olha aqui a suculentinha do meu casamento, do nosso casamento. Como ela tá bonitinha. E a bichinha é guerreira, viu? Porque eu nem olho pra ela direito. E ela quer viver. Tá merecendo outro vasinho, porque ele tá no mesmo vasinho da lembrancinha, da sua gigante. Vou fazer as unhas. Menina, eu tô querendo fazer a unha desde a... Acho que quinta-feira. Eu não tive tempo e tal. Eu vou fazer hoje. Tô precisando, na verdade, de arrumar aquela penteadeira num grau, assim, que eu não sei nem dizer. Tipo, tirar coisa velha. Com certeza tem esmalte vencido lá. De 97, eu tenho que jogar fora também. Mas não vai ser hoje que eu vou fazer isso. Vou só fazer a unha que já tá ótimo. Temos unha da semana. Eu pintei com esse esmalte aqui, que é o Bárbara. Bárbara? Da Granado. Não limpei ainda, obviamente. Estou esperando o tempo agir aqui, limpar essas cutículas. Ele é bem clarinho, levemente rousado, sabe? Esse fim de semana eu tentei ficar mais off. Esse fim de semana, né? Hoje, no caso. Tô conseguindo, gente. Tá um começo aí. Tô tentando me desligar um pouquinho das redes sociais, pelo menos no final de semana. Porque, afinal, é meu trabalho. Tipo, assim, não é um descanso pra mim. Quando eu tô na rede social, eu tô preocupada. Tô pensando em 10 mil coisas, né? Então, pra mim, tem sido complicado. Então, eu tô tentando desacelerar, pelo menos nesse momento. E aí, tá. Quase não mexer no celular hoje, mas foi ótimo. Eu vi uma série lá na Netflix e aí eu fui assistir depois de fazer a unha. Era a Imperatriz. Tipo, assim, nunca ouvi ninguém falar nada. Fui lá, achei interessante começar a assistir. Eu tô gostando da série. Agora eu tô viciada nela. Eu assisti três episódios. Tô amando. É bem bobinha, assim. Eu acho que a gente já dá pra saber mais ou menos o enrolado do negócio. Assim, é um pouco previsível, que eu diria, né? Mas eu gostei muito da fotografia. Tô gostando muito do figurino da paleta de cor da atriz. Então, eu fiquei empolgada com o rolê. Tô assistindo a Imperatriz. E depois vocês assistam em algum episódio e me comentem se vocês gostaram. Aí, agora, vou arrumar uma tábua de frios. Porque dois amigos nossos vão vir aqui. Lu e o Amaury. A gente combinou de se encontrar e tudo mais. Vou fazer a tábua de frios. É a mesma que eu fiz semana passada. Deu muito certo. Sério. E aí, eu vou repetir esse efeito. Já que ficou sensacional. Vamos de novo. Vamos lá. Momento de indicações. Aquele trio de queijos foi super legal. Na verdade, é um quarteto de queijos, né? É que, infelizmente, eu acabei de rasgar e jogar fora. Mas, tem no último vlog. Qual o nome do queijo e tal. É bem legal que você experimenta outras coisas. Se você for igual a mim, que não sabe, não faz ideia de qual queijo comprar. Não sei, gente. Não sei. É isso. Aí, vem quatro opções. Você experimenta, vê qual que você gosta. Nota o nome e depois comprar o que você gosta. Eu achei legal a ideia. Para que faz de queijo, põe musquinhas para ele. Geleia de pimenta. Ficou sensa, porque, né? Dá para botar um queijinho com geleia. Agora, o ácido mesmo é esse amendoizinho aqui. Gente, que coisinha boa. Com a pimentinha. Hum, esqueça. Esqueça tudo. Amendoim com pimenta. Esses outros dois são biscoitinhos. Eu gostei mais do de queijo. Aquele é tipo o presuntinho. Esse aqui é o queijo. Queijo é sensacional. E o salame eu comprei também para experimentar aqueles três tipos. E foi legal. Porque é um com pimenta, não sei e tal. E aí, depois você olha o nome, vê qual que você gostou e compra de novo. O vinho que eu comprei desacreditada. E eu adorei. Moscato's freezer reservado. Sei que a minha amiga tomou semana passada e gostou. Eu falei, amiga, estou com um vinho sem vergonha aqui. Ela nem acha que essa é vergonha. Sei que a garrafa acabou, entendeu? E é oficial, a gente come a tábua de frio antes de chegar as visitas. Já está na esquina, tá junto? Já? Eu não vou julgar. Não, minhas visitas dizem que eu cheguei a sétimo aí. Exatamente, já são oito horas. Já são oito e um. Exatamente. Eu não tenho a tolerância de trinta minutos. Oito e um. Essa visita demorou trinta minutos, eu já posso começar por um mês. Eu vim, na verdade, mostrar um jogo. A gente comprou que é muito legal. O nome do jogo é Ticket to Ride. Que, na verdade, parece com aquele jogo... Ah, estou de cabeça para baixo. Parece com War. Para quem jogou War, é nesse esquema, mais ou menos, de você ter que ter objetivos para cumprir e tudo mais. Só que esse aqui, vocês viram que é tipo de trem, né? Daí, aqui tem os locais, né? Você tem que ir, por exemplo, St. Louis, Chicago. Aí, a caixinha, você vai tirar e ele vai te dar uma rota que você tem que fazer. E aí, você vai completando... Com os seus vagões. Com os seus vagões. Tem várias coisas de vagões. Tem quatro cores ali. De vagões. Aí, você vai colocando os vagões na linha e vai completando o seu destino. Por exemplo, às vezes dá, sei lá, daqui até aqui. Ele vai te dar. Aí, você vai completando com os seus vagões. Para você poder botar o vagão, você tem que completar esse trecho inteiro. Por exemplo, quatro laranjadas. Você tem que ter quatro cartas laranjadas para você poder botar os seus quatro vagões aqui nesse trecho. Aí, as cartinhas são aquelas que o Júlio está embaralhando ali. Cada jogador começa com quantas cartinhas? Com quatro cartinhas. Com quatro cartinhas. Aí, aqui tem as cores, está vendo? Amarelo, branco. Aí, vamos supor, eu preciso botar aqui, né? Para completar esse trecho. Aí, eu tenho que pegar quatro cartinhas dessas no meu baralho, né? Não vai estar oculto, ninguém vai estar vendo e tal. É, três, desculpa. Três cartinhas para poder botar os três vagões. E aí, quem completar o seu objetivo primeiro... Ganha uns pontos. Ganha pontos, né? Na verdade, não é de completar só o objetivo. No final da rodada, a gente vê que... Ganha quem tiver mais pontos, né? A gente vê mais pontos no total, que vai juntar o ponto do seu objetivo, o ponto de quantas casinhas você andou e ponto se você conseguiu fazer um... Quem fez a linha de treino maior, ganha também. Aí, você vai somando os pontos e é isso. A gente já jogou uma vez juntos? Duas vezes já. É, a gente já jogou duas vezes juntos. Foi, assim, fácil. Agora, com mais gente, eu acho que vai ser mais difícil. E era um treino. A gente estava tentando entender como é que jogava. Para poder entender, para poder explicar para as pessoas. É, mas eu achei bem legal, viu? É, mas eu achei bem legal. É, mas eu achei bem legal. E aí, eu achei bem legal. Pesquinha. Mais um. Bom dia. Estamos vivos e tomando café em plenas 11h40 da manhã. Hoje é 11h51. 11h51 da manhã. É isso. O Júnior disse que fez um café diferente hoje. Mas que rolou um café da manhã americano? Um café americano. Tem bacon, ovos e um pãozinho tostado. Gente. Aí você pode fazer um sanduíche. Você pode comer cada um separado. Desconstruído. Você que manda, né? Você que manda. Você pode fazer assim, pegar um pedaço do pão. Aí você pega outro pão. Aí você pega um pouquinho do ovo. Um sanduíche de garfo. Não, é que excelente. É um beijinho. Ai, pai, achei muito excelente também, meu Deus do céu. Que divestade excelente. E tá tudo na minha dieta. Ovos, pães, um, dois pães. Só não tinha bacon, mas aí eu ponho um plus, né? Aí, é o que o Nutri não vê, o Nutri não sente. Cafézinho de milhões, viu? Eu fiz um sanduichinho. Recomendo. Eu comi eles separadamente, né? Comendo assim. É, eu fiz sanduichinho, ficou ótimo também. Hoje amanheceu parecendo que estamos em Londres. Você viu? É verdade, estamos em Sei Londres. Sei Londres está assim, fria, gente. Com o tempo chuvoso, chuvinha gostosa. A gente passou 200 mil anos sem chover. É verdade, a gente tá agora precisando de emendar. Agora a gente consegue até respirar, tá sentindo? O ar entrando nos pulmões. Meu nariz passou essa semana passada toda sangrando. Eu não tinha mais o nariz. Não tinha. Sem nariz. Esse domingo, o que vamos fazer? Não tenho nenhum plano, acabei de acordar. Tô morrendo de cólica. Estou com vontade de fazer vários nada aqui em casa. Provavelmente vai ser isso mesmo, nós vamos fazer. Nossa, que delícia. Olha quanto tempo que não tinha. Quando chove, a gente tá trabalhando. Então chover no final de semana que você pode fazer vários nada é bom. É muito bom. Um brinde aos vários nada no final de semana do chuvoso. Tchau. 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 Tchau tiver. Tchau. Sei nem dizer há quanto tempo que eu quero arrumar esse álbum de fotos que a gente tem. Na verdade é um scrapbook, né? Quem já é jujube antiga já lembra dele aí? Eu já fiz no canal. É, ensinei a fazer scrapbook. E aí menina? Tem anos que eu não arrumo ele. Todo final de semana eu penso. Ai, podia arrumar e não arrumava. Aí hoje aproveitei pra atualizar PO. páginas importantes assim né coloquei a página da nossa mudança com as fotos da casa tal que a gente tirou na polaroid ficou bem legal e tem uma página anterior também de não sei nem de que ano que são fotos mas é da época que a gente mudou para o apartamento e tal e coloquei a página do nosso casamento também as fotos de polaroid do casamento tem umas fotos maiores também impressas de fugioca mesmo assim sabe eu achei tão lindo ai eu amei fiquei feliz que eu fiz isso juro eu falo pro junho que eu sou muito iludida vou falar isso mas é pra vocês ficarem me perguntando quando é que vem os baby não sei o que é porque eu ainda não decidi esse assunto tá combinado fala para junho aí eu fico me iludindo aqui eu faço todo o álbum de foto escrevo o que eu pensei na no dia e tal os comentários pensa nos meus filhos lendo esse álbum entendeu a iludida é isso eu fiquei muito feliz eu vou mostrar para o junho que ele ainda não viu tá almoçando bom dia segunda-feira nossa que romântica segunda-feira você vi flores por livre espontânea vontade é esse que eu trouxe pra você ah obrigado amor na verdade o que tá rolando aqui é que o juro foi na rua para comprar umas coisas para fazer um pouco mas eu fiquei emocionada do mesmo jeito meu amor comprou o tecido eu comprei vermelho ah bonito esse vermelho é isso muito obrigada põe essas flowers na água a gente pode cortar corta bem aqui assim ó e põe na água pra mim malhei tudo inclusive até troquei de treino hoje que está bizarro de gigante treino de pé meu deus se eu não ficar igual a graciane agora não sei quanto é que eu vou ficar tô aqui já no escritório hoje tem edição de vídeo e tem que gravar vídeo também que vocês viram o cenário que o junho arrumou para mim hoje era para gravar vídeo na verdade solar tema do vídeo é um negócio solar eu vou falar de protetor solar e aí não tem um raio de sol hoje no seu nublado nublado querendo chover aí eu não sei o que eu vou fazer até de tarde ou se não abrir um sol que eu acho pouco provável eu vou me virar nos 30 né para fazer um vídeo solar sem sol então ver que eu vou fazer por enquanto vamos para a edição do primeiro vídeo depois a gente pensa nesse outro gente nem conto já são umas umas seis horas agora e aí bem na hora que eu fui gravar de ter as coisas de manhã né e de tarde me armei e na hora que eu fui gravar o vídeo de tarde abriu o sol assim do nada parece que tinha encomendado o sol isso é correto pra gravar o vídeo que precisava gravar deu certo né gravei um vídeo solar com o sol foi ótimo que é isso aí hoje a reunião não é como se fala consulta online com a dentista da sua smile que é o alinhador invisível que eu falei para vocês que eu tinha colocado tal menina é muito rápido o processo pelo menos assim depende do seu caso enfim né mas no meu caso eu vou passar por 12 alinhadores diferentes até finalizar o processo inteiro e eu já tô no alinhador 4 já tá quase na metade caraca eu pisquei e já tô quase lá hoje eu mudei que alinhador aí quando você muda da pressãozinha sabe onde quando você aperta o aparelho mesmo aquela pressão que ficam com uma dorzinha de cabeça mas já acostumei já no começo da tarde eu tava mais com dor de cabeça agora já tô de boa para tomar um banho já não achei nada mais me prende aqui minha casa tá tão linda com as nossas flores se eu pudesse eu teria flores sempre em casa não é mas vocês pedem não sei que tipo de flor é essa que pede terça-feira mas voltei e voltei para falar o que foi esse último episódio da casa do dragão gente eu tô impactado até agora dracarys do céu ai me contei vocês já assistiram vocês gostaram eu achei não acho que eu não vou sobreviver até chegar a outra temporada a gente assistiu ontem à noite a casa do dragão e foi dormir foi isso que esses jovens senhores foram fazer esse vlog vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da nossa semana e é isso um beijo da semana que vem a gente assistiu ontem aqui